Qual o melhor iogurte para ficar magra? Vem comigo que eu vou te ensinar. Troque isto por isto e lembre-se, coloca a lupa para ir ao supermercado, leia a lista de ingredientes para não se enganar. Este produto parece um iogurte, né, que vai te ajudar no emagrecimento, mas não. Ele tem pelo menos três tipos de açúcares, além de conservantes e aditivos alimentares que vão bloquear o seu emagrecimento. Já este produto, ele tem o leite e nenhum aditivo alimentar e o fermento lácteo. Lembrando, todo iogurte tem probióticos, naturalmente vai fazer bem para o seu intestino. Então use e abuse do iogurte, mas preste atenção para você economizar. Não precisa ser o iogurte mais caro, muito menos o iogurte fit, zero. Não precisa ser o iogurte acrescido de proteínas. Você só precisa de um iogurte puro, com apenas dois ingredientes, leite e fermento lácteo. E aí, ele é amargo? Pode até ser sim. Chegando em casa, adicione uma geleia, uma fruta e aí você pode consumir à vontade.